Música Na cidade histórica de Olinda, que ao longo do ano é Calmaria, de repente começa a soar a batida cabulosa dos instrumentos. Cabulosa é um nome muito forte, de bastante impacto. Como foi que surgiu essa família? Começou uns anos atrás, de 2008 para 2009, quando a gente começou a apelidar algumas baterias aqui, e a nossa bateria já tinha o costume de fazer uns ritmos bons, né? E o pessoal começou a olhar para a gente um pouco, assim, diferente pelo entrosamento que a gente tinha, e a gente começou a dizer, ó, a gente está começando a encabular o pessoal. E aí surgiu o nome Cabulosa daí, a gente, ó, já que está encabulando, então vai ser bateria Cabulosa. Foi assim que surgiu esse nome, que aí pegou, ficou. Apesar do público pernambucano ser muito receptivo, eu acredito que manter viva essa tradição do samba no nosso carnaval é um desafio. Muito grande, desafio muito grande pelo ritmo original, né, peculiar da cidade, que é o frivo. Porém, a gente consegue fazer de uma forma que agrada todo mundo, a gente está sendo bem aceito sempre, graças a Deus. Agora, o interessante é o repertório, porque, assim, vocês conseguem pegar outros gêneros e transformar na batida do samba. Isso vai de acordo com o gosto do público? O samba é um ritmo muito eletrizante, porém, muito restrito para uma área, né? E aí a gente começou a buscar outros gêneros que fazem sucesso, encaixando no nosso ritmo, que é peculiar também, e deu certo, né? O pessoal está aprovando aí, está aceitando bem. Com 80 pessoas na bateria, né, e a gente está conseguindo atrair um bocado de gente. Agora, o que tem me despertado a atenção é porque, em um país de tanto preconceito como o nosso, onde as mulheres lutam pelo seu espaço, onde as pessoas com deficiência buscam pela inclusão, e quando a gente olha para a bateria cabulosa, a gente consegue enxergar essa mistura. Ou seja, vocês permitem e se permitem viver essa experiência enriquecedora. O que isso significa? Olha, é algo que, assim, é muito gratificante, né? A gente começou a bateria cabulosa inicialmente com a banda que a gente tinha. E no ano seguinte, a gente já fez um trabalho de inclusão com o pessoal de algumas comunidades, que, inclusive, sete deles fizeram parte da banda durante muito tempo. Depois a gente teve a ideia de trazer para dentro da bateria pessoas que têm algumas dificuldades e necessidades especiais. E aí foi quando surgiu o projeto que é o Cabulosa Especial. E, assim, as mulheres sempre fizeram parte do nosso meio, né, porque é essencial, a gente precisa dessa inclusão, dessa mistura, né, e a gente combate, realmente não tem esse preconceito conosco. E eu acredito que hoje a nossa bateria, o maior número é feminino. Tem mais mulheres, inclusive, do que homens na bateria da gente. Esse é o Gabriel, mais conhecido como Gabrielzão. Apesar de tímido, o percussionista de 18 anos, diz gostar muito de fazer parte da bateria cabulosa. Quanto tempo você toca na bateria cabulosa? Sempre. Sempre? Sempre. Tu gosta de samba? Adoro, adoro isso, mano. Agora, que instrumento é esse que você toca? Tamborim. Tamborim. Aí você comanda lá a bateria, é isso? Como é que funciona? Eu mando todos, todos os cabulosa, todos, todos os pedacinhos, todas as baterias, todos, todos, eu vou obedecer todas. Todo mundo tem que te obedecer. Obedecer. Você toca, agora você dança. Lógico. Vai mostrar pra gente depois como é que você dança o samba? É vergonha, amor. É vergonha. É vergonha. Eu também tenho vergonha. A gente dança junto, então. Não precisa, não. Não precisa, amor. É vergonha. Tudo bem. Pra gente finalizar a nossa conversa, eu queria que você dissesse onde é que os foliões podem encontrar a cabulosa no período do carnaval, dia, local. Na sexta-feira, às 21 horas, concentração na frente da prefeitura. Domingo e terça, concentração às 9 horas e saída, às 10 da manhã. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom carnaval pra vocês. Pra vocês também. E a gente agora vai aquecer o passo com muito samba da bateria cabulosa. Vamos lá, pessoal. Um abraço. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti